Capitão Rolfi na área combate, atenção meus amigos técnicos de enfermagem, olá enfermeira, olá enfermeiro, atenção hein, vamos fazer aquela revisão final, nossa prova de São João de Meriti bisuzaço, foi prorrogada até o dia 28 em suas inscrições, então você que se inscreveu conseguiu fazer aquela inscrição final, não sabia, achou que não dava, mas conseguiu, a missão é essa, estudar, revisar, decorar algumas coisas, relembrar alguns tópicos, mas não perca essa chance hein, adquira já sua postilha e participe da nossa revisão final para São João de Meriti, vamos lá amigos, vamos fazer uma questão da nossa banca IAM 2017, em um município do Rio de Janeiro foi descoberto um caso de rancenise por meio de detecção ativa, nesse caso o profissional de saúde deve fazer a notificação, letra Alfa no prazo máximo de 12 horas, Bravo na semana epidemiológica, Charlie no prazo máximo de 24 horas, Delta no prazo máximo de 15 dias e Eco no prazo máximo de 30 dias preferencialmente, e a heroína pensa, pausa, dá aquele pause e pensa, acertou o que falou, letra Bravo, na semana tem uma ficha que se preenche para o profissional de saúde que é o SINAM, então enviar isso exatamente aos órgãos responsáveis, porque não pode passar, porque é semanal, tá, então a semana epidemiológica e ocorrência do diagnóstico. Quer ser mais um vaicedor, combate? Vem ganhar com Tom Bonfim, tá na hora hein!